Será realizada amanhã a primeira corrida dos transformadores. Olha, vários profissionais disputarão uma corrida no Speed Park, Cartódromo Internacional de Birigui, a partir das 10 horas da manhã. E é pra lá que a gente vai ao vivo falar com o Guilherme Leal. Gui, boa tarde. Tá tudo pronto por aí? Oi, Jéssica. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Tá tudo praticamente pronto, viu? Pessoal, deu uma paradinha agora pro almoço, mas só faltam mesmo os últimos ajustes. Aqui ao meu lado, Júlio Fante, ele que é gerente de marketing e de inovação de mercado aqui do SBT Interior e vai contar pra gente. Júlio, quem vier aqui amanhã prestigiar o evento vai poder aproveitar o quê? Boa tarde a todos. Primeiro que é um evento inédito aqui na região e com entrada franca. Então, se você tá procurando um evento pra passar com toda a família, a Corrida dos Transformadores é o lugar. Vai ser um evento diferente. A gente vai ter cinco empresas da região, que a gente denomina como transformadores, né? Que vão competir entre si. E, além disso, a gente vai ter os pilotos, que são pilotos profissionais, três pilotos de kart, um piloto de Fórmula 1 e a presença do Otávio Mesquita, que também vai ser coach de uma equipe. Além disso, o Otávio vai estar fazendo uma matéria, vai estar fazendo uma presença VIP, tirando foto com o pessoal aqui e uma matéria pro programa dele, aqui no SBT. E, além disso tudo, tem a presença da Sheila Mello. Então, ela que vai entregar os troféus pros ganhadores. E, além disso, durante todo o dia, pra quem não puder estar presente, a gente vai estar ao vivo na fanpage do SBT Interior, pela plataforma To Play. Então, vai lá no Facebook do SBT Interior, que a gente vai estar transmitindo as corridas ao vivo e sorteando duas corridas aqui no kart, pra quem quiser curtir. Tá certo, Júlio. Muito obrigado pelas suas informações. E, olha, quem vencer no final ainda vai levar esse maravilhoso troféu aqui. O primeiro colocado vai levar esse troféu. Então, reforçando, Jéssica, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, entrada franca. Ninguém paga nada pra vir aqui assistir e se divertir. Com certeza, tem que aproveitar. E, claro, nós estaremos aí amanhã sem falta. Gui, bom trabalho pra você. E, olha, pessoal, é isso aí, viu? Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a primeira corrida dos transformadores. E, olha, pra você não perder nada, a nossa plataforma To Play vai estar ao vivo durante o evento e quem participar da live no Facebook do SBT Interior concorre a uma corrida no Speed Park. Olha só que legal. Isso mesmo, To Play e SBT Interior levando você aos maiores eventos da região.